Muita gente tem essa dúvida sobre o futuro político de Ciro Gomes, ainda mais depois do mesmo ter dado voto crítico ao Lula, junto ao seu partido, o PDT. Tem muita gente achando que o Ciro Gomes pode concorrer em 2026. Outras acham até que ele pode ser ministro, caso Lula seja eleito. Porém, a verdade é que Ciro Gomes já tinha falado, inúmeras vezes, o que faria caso não fosse eleito em 2022. Pelo Brasil, minha luta e a do PDT seguirão sempre firmes. Não aceitaremos imposições ou cabrechos de quem quer que seja. Adianto que não pleiteio e nem aceitarei qualquer cargo em eventual futuro governo. Quero estar livre, ao lado da sociedade, em especial da juventude, lutando por transformações profundas, como as que propusemos durante nossa campanha. E ao povo brasileiro me dirijo. Fiquem certos de que, como sempre fiz, vou fiscalizar, acompanhar e denunciar qualquer desvio do governo que assumirá em janeiro, assim como vou seguir estudando e apresentando ideias para recuperar nosso país. Se eu for eleito, eu vou trocar a minha própria reeleição pelas reformas que o país precisa. Por quê? Porque quando o camarão entra com a reeleição e com o rabo preso de corrupção, se entrega aos corruptos de todos os governos, Lula, Bolsonaro, Fernando Henrique, Collor, Dilma, todos ou foram caçados ou foram para a cadeia. A gente precisa mostrar isso para o povo. O Lula foi parar na cadeia, Dilma foi caçado, Collor caçado, Fernando Henrique desmoralizado, Michel Temer foi parar na cadeia. Por quê? Porque todos tinham contas com a justiça e precisaram compor com o centro da corrupção para não ter CPI. E todos tinham ambição pelo poder eterno, o Lula é candidato desde 89, e portanto precisam fazer o conchavo do mundo todo, traindo todos os princípios para se reeleger. Então, a minha tese é, eu abro mão da reeleição em troca da reforma do país. Portanto, é a minha última eleição. Se eu não ganho, também não tenho mais interesse, ou pelo menos vou procurar não ter mais interesse. Eu não sei se eu vou conseguir, porque de fato são 42 anos da minha vida de 64 anos, dedicado apaixonadamente ao povo brasileiro. E eu olho para trás e tenho muito orgulho, nunca respondi por nenhum processo de corrupção, sabe? Todas as vezes, sou o melhor prefeito de capital do Brasil, apurado pelo Datafolho, o melhor governador de estado do Brasil, fui ministro da Fazenda, enfrentei o baronato, fiz intervenção do Banesta, do Banerj, enfrentei os bancos e garantiu uma moeda nova para o país, que é essa que está circulando, mais uma vez agora machucada pela inflação. O senhor falou da maratona do senhor para tentar conseguir emplacar um projeto de Brasil, que o senhor acredita que seja o melhor e que vá funcionar, e que seja diferente de todos apresentados até então. Desculpa, não há nenhum projeto alternativo para a gente comparar. Olha que tragédia. Me fura o olho, quem estiver me ouvindo, qual é a proposta. Sabe, o Brasil faz 11 anos que não cresce nada. Me perdoe de interromper, mas é, eu tenho um projeto? Tenho um projeto começo, meio e fim, dizendo de ouvir, etc. Pode ser ruim? Pode. Pode ser bom? Acho que quem presta atenção vai ver que é o projeto, porque não é meu. Eu fiz isso levantando a melhor inteligência do mundo e do Brasil sobre os assuntos, conheço com grande intimidade. Qual é o projeto do Bolsonaro? Pelo amor de Deus, qual é o projeto do Lula? Nós estamos enferrados se a gente for por aí. Se esse projeto encampado pelo senhor não for vitorioso dessa vez nas eleições, mas o que o senhor pretende fazer? O senhor pretende agregar o projeto... Botar a viola no saco. O senhor vai desistir? Vai ser a última? Não é desistir, sabe? Eu não faço política como meio de vida. Minha última eleição, eu fui o deputado federal mais votado do Brasil, proporcionalmente. E achei aquela Câmara um ambiente tão decadente, tão podre, tão corrupto, tão, sabe, irresponsável com a vida do povo brasileiro, que tendo sido o deputado federal mais votado do Brasil, nunca mais quis ser. Eu fui o governador mais popular do Brasil no Ceará, nunca mais voltei. Porque achei que a minha tarefa era dar caminho para uma nova geração e consegui, sabe? Consegui produzir. O Ceará tem hoje a melhor educação do Brasil. Então, eu sou diferente. Eu não aceitei as pensões, ex-deputado, ex-prefeito, ex-governador, achava imorais. Não fui morar no Palácio quando eu fui eleito. E não é porque eu tenho mansão, não. Eu morava numa casa alugada. Eu sou assim. Minha vida é republicana. Minha paixão é o povo brasileiro. Mas quatro vezes, é a quarta que eu sou candidato. Se eu não consigo me fazer entender pelo povo brasileiro, porque eu sou apaixonado, bom, chega, né? Ou que outro venha, tome a bandeira. A presidência o senhor não disputa mais. A nada mais. Para terminar o vídeo, Ciro Gomes responde uma pergunta muito requisitada pelas pessoas, que é como ele se sustenta. É, já que a gente estava falando dos patrimônios dos caras, tu declara um patrimônio de 3 milhões e tal, e já falou várias vezes. Que eu não tenho, tá? É? É, só porque eu vou explicar para as pessoas. A declaração de renda, você coloca, por exemplo, um apartamento, que na verdade é um apartamento financiado com a Caixa Econômica. Então ele está lá, como o meu, pelo valor de 1 milhão de reais. E eu estou devendo 800 mil. Percebe? Então, na prática, eu não tenho esse dinheiro. Ah, tá. Está que nem eu, então. É, eu tenho um patrimônio de 1 milhão e 300 mil reais, mas eu, inclusive, tenho heranças. Eu recebi heranças dos meus pais e tal, e eu trabalho ralo, e tudo é declaradinho, não tem nenhuma fonte assim, opa, um belo dia o cara, sabe, apareceu com 1 milhão de reais numa conta. Não tem isso aí. Cara, então você me desculpa perguntar, porque eu não... Mas fica à vontade, é o que todo candidato tinha que fazer, ser perguntado. Eu realmente não sei o que o Ciro Gomes faz para botar comida na mesa. Bom, eu dependo da época. Agora, por exemplo, eu estou sendo sustentado pelo partido, que está pagando a conta da casa. Eu estou, que é um flat aqui em São Paulo, não é nada de luxo, como a mansão que o Lula tem, paga pelo partido. Eu tenho um flat, quer dizer, eu estou aqui num quarto de sala, que o partido paga. E eu presto uma consultoria para uma universidade, que é lá do Ceará, quer dizer, tem base no Ceará, mas está no Brasil inteiro. E isso é a substância da minha remuneração, o partido e essa consultoria. Porém, quando eu estou fora da campanha, eu sou advogado, eu tenho um escritório de advocacia, e eu faço palestras pelas quais eu cobro. E eu ganho bastante bem com essas palestras. Entendi. Mas a palestra é o seguinte, é 30 mil reais. Não é um milhão? Não, um milhão é a do Lula. E era antes, não tinha, e depois também não tem. É só durante, até a hora que descobriram a tramoia das empreiteiras com ele.